Novas imagens mostram a ação de uma quadrilha especializada em roubar, furtar e desmanchar carros em São Paulo. Quatro criminosos que faziam parte do esquema milionário estão na cadeia. A polícia procura agora os receptadores das peças roubadas. Zona norte da capital, 4 horas da manhã. Essa imagem mostra dois criminosos andando a pé. O alvo está logo ali na frente. Um deles força a maçaneta da porta e consegue abrir o carro em menos de um minuto. Os bandidos entram no veículo e fogem. O furto aconteceu no começo de julho. Os ladrões saíram daqui com o destino certo, uma comunidade na zona leste da cidade. E o veículo já tinha sido encomendado. Os criminosos só não sabiam que o local estava sendo monitorado pela polícia. Havia cinco meses. O carro chega no desmanche clandestino ainda de madrugada. Os comparsas da quadrilha entram em ação. Em minutos, capô, portas e outras peças externas são arrancadas. Depois, os bandidos viram o veículo para retirar os componentes de valor que ficam debaixo do carro, que é literalmente depenado na linguagem dos criminosos. O esquema incluía um depósito com milhares de peças roubadas em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana. De lá, o material era vendido em São Paulo e em outros estados. Será instalado outro inquérito policial visando agora os destinatários das peças obtidas no meio criminoso. O chefe do bando foi gravado no momento da prisão. Cleidson Ramos da Silva, de 38 anos, foi preso nesta segunda-feira, na região onde funcionava o desmanche clandestino. Ele era o dono do local. Para combater o crime que não para de crescer, o cidadão precisa se conscientizar e não comprar peças no mercado negro, sem comprovação de origem. O sinal de alerta é o preço. Quando for muito barato, desconfie. Pode ser fruto de roubo ou furto. Infelizmente é difícil o combate nesse sentido. Quanto aos consumidores finais, motivo pelo qual a gente vem constantemente tentando e apurando esses fatos, visando aí a identificação desses mercados paralelos. Do carro mostrado no começo da reportagem, só sobrou a carcaça, que foi direto para o ferro velho.